OI TURMA! De dolele e lepo lepo tip tip com você Bora turma, bora, bora, bora esses horários malucos Bora pra mais um vídeo aqui do canal do Louco São Paulino Bora né Repercutir essa última rodada do Campeonato Brasileiro E os torcedores de São Paulo estão pedindo pro time Entregar meio que exigindo que o time entregue Pra possivelmente atrapalhar o Palmeiras Pro Palmeiras não ser o campeão brasileiro né Se o São Paulo vence o Botafogo É muito difícil Mas se o São Paulo vence o Botafogo O Palmeiras é o campeão Porque o Palmeiras pra mim vai ganhar no Fluminense Fluminense que vai ter que amarrar as calças O Fluminense pode cair Se inscreve, ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu gostosinho que é importante O crescimento do canal Eu com o Senna lá Tá certo mano Galera, bora então Hoje tem a última rodada do Campeonato Brasileiro Vai acabar o Brasileirão Botafogo e Palmeiras disputando o título Quem vai ser o campeão brasileiro E Red Bull Brangantino Atlético Paranaense Fluminense Atlético Mineiro Disputam a última vaga Pra ver quem vai cair Três times já caíram Cuiabá, Atlético Goianiense E o Criciúma Falta uma vaga E essa vaga vai ser ou do Fluminense Ou dos Atléticos Do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro Ou do Bragantino Tá certo? Quem tem o Bragantino deve ganhar do Criciúma Aí o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense Se enfrentam E o Fluminense pega o Palmeiras Nossa, que barco Os três últimos finalistas da Libertadores Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense Futebol é foda, hein? Ele castiga, hein, mano? Futebol não aceita desaforo, irmão Futebol não aceita desaforo Por falar em desaforo Por falar não aceitar em desaforo Esse mundo dá voltas demais A torcida de São Paulo tá pedindo Tá meio que exigindo Pra que o time entregue o jogo contra o Botafogo O São Paulo vai botar um monte de reserva Vai botar o moleque da base e tudo Mano, o Botafogo não venceu o São Paulo esse ano Foram três empates Um empate do Murubi E os dois empates da Libertadores E o Botafogo tira o Palmeiras Tira o São Paulo da Libertadores Como tirou o Palmeiras Eu acho que o São Paulo Teve mais perto de tirar o Botafogo da Libertadores Que o Palmeiras Tá certo que o Palmeiras Teve aquele segundo jogo no Allianz Parque 2x2 Faz aquele gol que é anulado Mas eu acho Se o jogo no Murubi Tanto lá no Engenhão O primeiro tempo O Botafogo massacrou o São Paulo Massacrou Bola na trave e tudo mais Mas no segundo tempo Depois dos 15 minutos No segundo tempo O São Paulo melhorou no jogo Tanto que eu acho que a principal Até chance do jogo Foi aquela do Caleri Que ele erra, lembra? E no Murubi O São Paulo jogou melhor que o Botafogo Teve a chance pra matar Com o pênalti do Lucas E o Caleri que errou um gol também Se parar pra analisar Eu acho que até o São Paulo Teve mais perto de tirar o Botafogo Do que o Palmeiras Mas time por time O Botafogo é muito melhor E o São Paulo não tá jogando nada Mas mesmo assim Se o São Paulo Vence o Botafogo Futebol Ele praticamente Ele dá o título pro Palmeiras Né? Né? Então a torcida do São Paulo Tá pedindo pro time Entregar A torcida é normal E tem que acontecer mesmo Mano É rivalidade É rival Eu acho que o rival Não tem que ajudar a rival não Tá certo? Eu também não vou ligar Se o mano Primeiro O São Paulo é tricampeão brasileiro Seguido O Palmeiras O Palmeiras já é o maior campeão Do Brasil Do Brasileirão Com 12 Né? Eles podem ganhar décima terceira Imagina eles ganham mais um título Com três seguidos Cara Como é que aguenta o palmeirense? Tem mais essa ainda Tá certo? Então muito São Paulino Toda a torcida tá pedindo Pro São Paulo entregar Aí vem o palmeirense Falar Ah que falta de caráter Time grande Não faz isso Aí você vê O que é um time minúsculo Calma lá palmeirense Se fosse ao contrário Você também ia pedir Pro São Pro Palmeiras Entregar Tá certo? Você ia pedir Parte da torcida Os jogadores Não acontece isso Os jogadores Não acontece isso Com o clube O São Paulo Já salvou o Corinthians Em 2004 Não ser rebaixado No campeonato paulista Lá do gol do grafite O Santos Salvou o Palmeiras Em 2014 Não ser rebaixado Mas do torcedor Isso é normal Acontecer Torcedor A torcida do Santos Fica puta Até hoje Não ter rebaixado O Palmeiras Porque ali Foi pior O Santos Não rebaixa o Palmeiras E o Palmeiras Só ganha do Santos Agora E o São Paulo Podia ter rebaixado O Corinthians Do campeonato paulista E tem essa E aconteceu Seus fatos Em 2010 O Corinthians Disputava o título Disputava o título Com o Fluminense E nas últimas rodadas O Fluminense Pegou o São Paulo E pegou o Palmeiras E as duas torcidas Pediu para entregar Para prejudicar o Corinthians O São Paulo Perde para o Fluminense De 4x1 E o Palmeiras Perde para o Fluminense De 2x1 Com isso O Corinthians Não é campeão Tá certo? E tem esses detalhes aí Em 2009 O São Paulo Disputa o título Com o Flamengo E na antepenúltima rodada Na penúltima rodada Tem Corinthians E Flamengo No brinco de ouro Da princesa O Corinthians Perde 2x0 No pênalti Do Felipe Teve um pênalti Para o Flamengo O Felipe Nem pulou na bola Aí eu vou mostrar Para vocês aqui Viu como é Viu como o mundo Dá a volta E outra Você tem a dúvida Que vai acontecer Um dia Do São Paulo Precisar de uma ajuda Do Palmeiras E o Palmeiras Não vai ajudar Se o Palmeiras Não precisar De uma vitória Por exemplo Se o São Paulo Precisar de uma vitória Do Palmeiras Contra tal adversário Para o São Paulo Ir para uma Libertadores E o Palmeiras Já estiver na Libertadores Ou de rebaixado Tudo Ó Se liga aqui Nessa Nessa aqui Quer ver Vou mostrar para você Ó o que o Felipe Melo Falou aqui Nós palmeirenses Encaramos como guerra Guerra no sentido De dentro de campo A gente querer ganhar Ser um jogo Bem aguerrido Contra um adversário Que é Politicamente Historicamente É o nosso rival É um dos nossos rivais Então a gente encarou Realmente como uma rivalidade Dentro de campo E a gente comemorou bastante Porque de certa forma A gente afasta O título brasileiro De um dos nossos rivais Então é importante Parabéns para todos nós Que hoje demonstramos Que o Palmeiras Ele luta até o final Foi assim na Copa De Libertadores Foi assim no Campeonato Paulista E foi assim hoje Não importa se foi um ponto Mas é um ponto Com sabor de vitória Porque a gente tira Praticamente o título Do nosso rival Esse campeonato é 2020 O Palmeiras deve ter empatado Com alguém ali E praticamente tirou Acho que tira a chance Do São Paulo Ele está falando São Paulo Lá em 2020 Que o São Paulo Teve chance de ser campeão Disputou com o Flamengo Com o Inter Para ser campeão E o Felipe Melo Ressalva aí Ele prejudicou o São Paulo Tudo Falou da rivalidade E tudo mais E tem esse outro aqui Tem esse outro aqui Então mano Em relação a rivalidade Tudo isso é normal E tem esse outro aqui Do Felipe Olha o que o Felipe Fala aqui Jogo que Para o Flamengo Pode decidir um título Se vencer a gente E o São Paulo perder Eles ficam dependendo Só do último jogo Para ser campeão Então Trabalhei bem essa semana E entrar no jogo Para tentar dar o melhor Fazer o melhor É o discurso Que move o Corinthians Mas e o São Paulo? Se ganhar do Flamengo O Corinthians Pode simplesmente Dar o título ao rival Neste fim de semana Dependendo da combinação De resultados A polêmica foi instalada E está dando O que falar É uma situação difícil Mas os jogadores Na voz do goleiro Felipe Tem uma opinião Bem formada Sobre o assunto Se eles estão nessa situação É por causa deles Não é por causa do Corinthians Eles perderam o ponto em casa Deixaram de ganhar Um ou outra partida A culpa não é nossa Você lembra das imagens Do Felipe Trazendo Vou ficar parado Vou ficar parado Na cobrança de pênalti Vou ficar parado Ficou no meio Porque ele achou Que ia bater no meio Você disse que é flamenguista O Ronaldo é flamenguista O Souza Eu sei que é flamenguista Tem mais algum no elenco O Flamengo é flamenguista Também Quer dizer O Flamengo tem uma torcida especial No Corinthians É né Só uma opinião Que eu acho Que o Flamengo vai ser campeão É que você falou Que torce pelo Flamengo Isso Isso Está ligado no pênalti Ele nem pula Mano Não adianta Ele nem pula Cadê Ele nem pula No pênalti Está aqui Aí Vai mostrar Olha o pênalti Olha o pênalti Ele nem pula Está louco Ele nem pulou Está certo que era 48 minutos Mas pô Ele não pulou Ele nem foi na bola Esse jogo aí O São Paulo está escutando Títulos com o Flamengo Aí o Flamengo Foi campeão brasileiro Na última rodada O Corinthians Pelo menos empata Aí o São Paulo Perde para o Goiás Depois ele ganha No Sport No Monobis E o Flamengo Ganha no Internacional Depois Ganha no Grêmio O Felipe nem pulou Nessa bola aí Mano Olha Ele nem pula Ele nem pula É isso Mano Tinha uma época No Campeonato Brasileiro Tinha uma época Durou uns 4 anos Uns 4, 5 anos O Campeonato Brasileiro Para não acontecer isso A CBF Botou na última rodada Os clássicos O Corinthians Em 2011 Ele é campeão brasileiro Ganhando do Palmeiras Empatando com o Palmeiras Porque daí O que acontece Mano Como você vai jogar Um clássico A torcida Exige a vitória Do seu time Para atrapalhar O título do rival Entendeu Vamos supor Se nessa última rodada Era Fluminense Botafogo São Paulo E Palmeiras O São Paulo Ia jogar pra caramba Para tentar tirar O título do Palmeiras E o Fluminense Botafogo É a mesma coisa Tinha uma época Que era isso Durou Em 2009 2010 Em 2010 Foi a partir de 2010 Porque 2009 A última rodada Desse campeonato Do Flamengo O Flamengo Pegou O Flamengo Pegou Pegou O Grêmio E o São Paulo Pegou O Esporte Aí o Flamengo Ganha também O Grêmio também Abre as pernas Porque o Inter Poderia ser campeão Também Era Inter São Paulo E Flamengo Acontece isso Mano Você vê Os jogadores Jogam mais leve E outra Os jogadores Não vão pensar Em entregar Tudo Mas eles não vão jogar Pra jogar Eles não vão jogar Daquele jeito Tudo Tanto é que o São Paulo Vai botar os reservas Molecadas O Fluminense Só não vai botar Molecada Porque o Fluminense Tem que ganhar Do Fluminense É foda Se o Fluminense Tá livre Do rebaixamento Ele ia jogar Com reserva também É isso Mano É isso É foda E aí Eu vou lá Pra você Mano Não pode ajudar Rival não Porque se você Não Se você ajudar O Santos Vai ajudar Rival Aí o São Paulo O São Paulo Não rebaixa O Corinthians Em 2004 Em 2005 O Corinthians É campeão brasileiro Porque o Corinthians O Palmeiras ganha a Copa do Brasil Em cima do Santos Fora outros Que devem ter Mas é isso E aí Você Gostaria do teu rival Entregar pra prejudicar O outro ou não O Palmeiras Não vai perder o título Porque o São Paulo Vai perder pro Botafogo O Palmeiras Perder o título Quando ele perde Pro Botafogo Se o Palmeiras Empata com o Botafogo Naquele jogo Ele ia ser campeão brasileiro Porque ele ia continuar líder Aí ele ganha no Cruzeiro Tudo Então Se o Palmeiras Perder o título ali Porque se ele ganha Se ele empata com o Botafogo Ou ganha então Ele já era campeão É isso Valeu Bom jogo pra todo mundo Bom jogo pra todo mundo